Olá, caro colega da Dataprev. 2020 foi um ano de lutas intensas da categoria. Em janeiro, nos mobilizamos contra o fechamento das 20 regionais e a mobilização da categoria garantiu a cessão de 100 trabalhadores não aposentados para o INSS. Dos aposentados, os que não se transferiram para o Rio de Janeiro, 10, somente 10, conseguiram cessão em seus estados locais. Em sua maioria, quem não aderiu ao PAC acabou sendo demitido em plena pandemia, numa covardia contra os trabalhadores que estavam buscando cessão ainda, que não poderiam sair de casa, que a tramitação era muito morosa, então faltou vontade política, faltou vontade, mas estivemos junto com todos eles até o final e ainda hoje, ainda estamos auxiliando quem precisa do nosso acolhimento. Em janeiro também, a categoria arrecadou fundos para a contratação da banca jurídica, que vai nos defender nos tribunais referentes aos processos da privatização. Essa arrecadação, liderada pela FENADAD e a FNI conjuntamente, vai nos defender em todos os processos e estamos juntos, apoiamos e confiamos na banca jurídica da FENADAD e da FNI. Sofremos com o cancelamento arbitrário da GEAP, numa troca de contrato ali, que a gente não entendeu, saiu no contrato de 5 anos, passou para 1 e agora a gente já está sabendo que em fevereiro vai encerrar esse contrato de 1 ano. E é uma coisa que nos aflige muito, mas estamos acompanhando, estamos na luta contra mais um desmonte que se tem da categoria. Perdemos familiares e amigos no ano de 2020. Um ano triste da nossa vida. Nossa campanha de marketing e assessoria parlamentar estará em pleno vapor para defender Dataprev e CERP conjuntamente. Entre os nossos convênios aqui na ANED, temos alternativas de plano de saúde, hoje temos advogada previdenciária, psicóloga para tratar das questões de saúde mental da gente e para o ano de 2021 estamos já buscando trazer um clube de benefícios para todos os filiados das associações regionais vinculadas à ANED ou diretamente à ANED. Por fim, quero desejar aqui um feliz e santo Natal para todos vocês, para os seus familiares, para os seus amigos. Continuem se cuidando, estamos no momento ainda pleno de pandemia, não vai ser por um tempo que a gente se recolha nas nossas casas, nas nossas funções, que a gente vai perder a vida. Então, vamos todos nos cuidar, nos proteger e se Deus quiser, em 2021 estaremos todos juntos. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz. Fiquem na paz.